Essa aqui é a Kiara, né? Bom, tem vários nomes. Tem tomate de árvore, tomate japonês, tomate francês, tem outros nomes. Esse aqui, ó. É, então foi praticamente em 2004, 2005. Que é onde eu decidi, né? Transformar isso aqui num jardinzinho aqui. Jardinzinho, depois foi indo, foi indo. Agora essa área maior tá chamada em pomadas. Essa área que era pra ser, pelo que fiquei sabendo, era pra ser uma escola. Era do município, né? Mas, é, nós fizemos, elegemos o presidente do bairro. Fizemos abaixo o assinado. Apresentamos lá pro então prefeito, né? Médicão, reivindicando a construção da escola. Mas continuamente, da mesma maneira, abandonado. É, tava abandonado aí, então eu tô transformando isso em pomada agora. Música Tchau.